Quem estava na BR-376 e conseguiu escapar ileso do deslizamento de terra, conseguiu encontrar forças e ajudar até quem ficou debaixo da terra. Imagina a situação, gente. Os relatos são emocionantes e difíceis de esquecer. Eric trabalha como agente de escolta. Viu tudo de perto acontecer. E um susto que vai levar na memória. Alguma cena de filme, vendo aquele desmoronamento bem na minha frente, a 7 metros, acho que ali eu renasci de novo, entendeu? A primeira coisa que me passou na minha cabeça foi meu filho, minha mulher, minha mãe, minha família inteira. Ele também ajudou a resgatar outras pessoas que estavam em outros veículos, inclusive no carro onde o prefeito de Guaratuba e o motorista dele estavam. Eu só abri a porta, puxei um e puxei outro, mas ambos saíram, creio eu, ilesos, porque eles já saíram caminhando, saíram apavorados, óbvio. Um deles disse que renasceu de novo, entendeu? Aí já fui no carro vermelho também, no carro vermelho ele estava meio que soterrado e fui eu e mais dois motoristas, entendeu? Aí já vim aqui desse outro lado, eu pensei no nosso motorista, só que o cavalo, que é o que puxa, estava suspenso no espaço, entendeu? Aí não me deu coragem de entrar lá. O local é bem após a curva do Santa, como é conhecida na BR-376, o mesmo trecho, em que janeiro do ano passado, outra tragédia aconteceu. Um ônibus que vinha do Pará acabou tombando na serra nesse mesmo ponto. Dezenove pessoas morreram, três helicópteros foram usados para transportar os passageiros. Por ali, há uma encosta. Com a intensidade da água, o deslizamento de terra veio abaixo ontem à noite. Histórias que se unem pela dor, pelo susto, medo. Jéssica estava próxima a poucos metros do deslizamento ontem à noite, num ônibus. Não conseguiu ainda descer a serra e chegar a Joinville. E viu uma família receber ajuda. A gente estava mais ou menos a uns 50 metros dele. Por muito pouco não foi a gente, né, que estava lá embaixo do barro. A gente chegou a socorrer uma família que teve o carro totalmente destruído. Era uma moça com um filho pequeno, uma criança de uns 4 anos. E os pais dela, idosos, o senhor, inclusive, estava bem fora, assim. Ele, acho que foi tão traumático, assim, que ele não teve reação nenhuma. Ele estava totalmente fora da realidade, assim. Estado de choque, né? E é o que muita gente ainda deve estar, ainda mais quando volta à memória tudo o que aconteceu. Quando que você, parado numa fila, vai imaginar que algo vai vir a acontecer, como essa tragédia, um deslizamento de terra na serra, que ainda tem essa parte ali baixa. Aquelas imagens há pouco, onde a gente acompanhou do drone, em que mostra ali até aquele rio passando. A noção do quanto é a quantidade de terra que veio abaixo, a gente vê na proporção do tamanho que fica o caminhão, né? O caminhão que é tão gigante vira ali um pedacinho só. Então, realmente uma tragédia que muitos, inclusive, vão precisar de apoio, apoio psicológico, apoio de fé, de força para retomar, porque a situação realmente choca demais.